MÚSICA Anduin, contra-traum! Pelo martelo da perdição! A luz trará vitória! MÚSICA 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 Moura! 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 Teus poderes de Pagdawels. Eu tenho a força! Em nome da Luz! É aqui, Senhor! Chega, 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 chega! Chega, 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 chega! Enfrenta a Luz! Tronzo para G! É aqui, Senhor! Eu estou de um peito de rato! Não tenho tempo para brincadeiras. Não tenho tempo para brincadeiras, não tenho tempo para brincadeiras. 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 Não tenho tempo para brincadeiras.